Água, tá ok? Deve ser o pai pegando a luta. Alô, você! Bem-vindo, Essecano, Essecana, a você que está pela primeira vez conosco pelos canais do Facebook e do YouTube. Muito felizes estamos com a sua presença e a sua participação em mais uma live dos Embalos de Sábado à Noite do ECK. Você já sabe, é a mesma bate-hora, é o mesmo bate-local, é o mesmo bate-canal, onde você pode alimentar-se com informações a respeito da praxis espírita, que se baseia, é claro, na filosofia trazida a partir de 1857 com o trabalho pioneiro de Allan Kardec, e que se renova a cada dia, na medida em que os pensadores encarnados e desencarnados vão no contínuo do processo de estruturação e de desenvolvimento progressivo da doutrina dos Espíritos. Ficamos felizes com a sua presença e esperamos que o nosso trabalho qualificado da noite de hoje possa enriquecer não só o seu conhecimento pessoal, mas os debates que você possa vir a empreender em plataformas virtuais ou na ambiência presencial, física da instituição espírita que você participa. Nós, do ECK, damos a você as boas-vindas e esperamos que essa nossa reunião fraterna, alegre e muito bem envolvida nos conceitos espíritas possa ser útil na sua caminhada como na nossa. Como divulgamos na última semana, a nossa live ordinária da noite de hoje tratará sobre o tema Allan Kardec para o século XXI. Você já sabe que Allan Kardec, o trabalho pioneiro de codificação da doutrina dos Espíritos, aconteceu no século XIX, lá em 1857 até 1869, nesses 12 anos de trabalho edificante no colóquio entre Kardec e os Espíritos superiores. mas que ele precisa da renovação dos tempos. O próprio Allan Kardec fez algumas advertências pontuais a esse respeito. Então, para transcrevermos, para reproduzirmos o conhecimento espírita no século XXI, precisamos estar atentos a toda essa movimentação de ideias que acresce ao conhecimento espírita originário. Então, nós perguntamos, é o fundamentalismo da verdade ou é o pluralismo de interpretações que deve ser utilizado como referência? Para isso, temos um time de primeira para debater conosco esse tema na noite de hoje. Vamos chamar, então, o primeiro convidado especial da noite, Márcio Salles Saraiva, do Rio de Janeiro. Olá, Márcio, seja bem-vindo. Olá, Marcelo Henrique. Olá para todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias nesse sábado. Bacana, Márcio. O Márcio já é uma figurinha conhecida nossa, já esteve em outra live aqui no ESC. É um companheiro que nós conhecemos há quase 30 anos de militância nas atividades espíritas, sejam elas virtuais ou presenciais. No nosso caso, Márcio, nós ainda não nos vimos em corpo presente, só em espírito e verdade. Mas um dia chegará que nós vamos sentir a energia próxima no afago, no aconchego do abraço físico. Por enquanto, nós ficamos apenas no abraço virtual, que nós estamos dando, inclusive, para todos aqueles que estão nos acompanhando, pelos canais de transmissão dessa live nesta noite de hoje. O Márcio, então, é sociólogo e cientista político. É mestre em políticas públicas e doutorando em psicossociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, nosso estado natal, meu e do Márcio. É autor de dois livros. É nós. É nós na fita. É autor, então, de três livros. O Pastor do Diabo, Outros Contos de Aprendiz e Santeria, Jaculatórias Poéticas para Almas Desassossegadas, que somos todos nós, essas almas desassossegadas. Certamente. Gosto muito de um conceito do Padre Zezinho, José Fernandes de Oliveira, que diz que nós temos uma paz inquieta. Então, esse desassossego é natural do ser que gravita em torno do conhecimento espiritual. O Márcio também é fundador do Centro Espírita Herculano Pires, no Rio de Janeiro. Outra coincidência, porque nós fundamos aqui em Santa Catarina, em 2003, o Centro Cultural Espírita Herculano Pires. Então, temos também essa característica, essa proximidade. É ex-dirigente do Grupo Espírita Nazareno e da União Espírita Cristo Rei. Escreve regularmente para o blog Espíritas à Esquerda, nosso parceiro, e na coluna Releituras Kardecianas. E é coautor do livro recentemente lançado Espiritismo, Sociedade e Política, Projetos de Transformação. Feita, então, a apresentação do nosso convidado especial número um, vamos chamar o nosso convidado especial número dois, Marco Milani, a Banksy. Olá, Marcelo. Olá, Márcio e demais amigos aqui. Grande alegria de voltar aqui e participar dessa atividade. Sempre lembrando, né, Marcelo? O mais importante aqui é a gente rever os amigos e trocar ideias que é a grande proposta do ECK. Então, para mim, é uma grande satisfação de estar de volta aqui. Nós não somos Silvio Santos, nós não somos o sistema brasileiro de televisão, mas estamos sempre em ritmo de festa. Ritmo. E vamos tocando a banda para frente, então. O Marco Milani é de São Paulo, é economista, é mestre e doutor em controladoria pela Universidade de São Paulo, a USP. É meu colega, porque eu também sou da área da controladoria, do controle público, do controle externo. É pós-doutor pelas universidades de Salamanca, na Espanha, e Carleton, no Canadá. É livre docente da Universidade de Campinas, a Unicamp. E é diretor de doutrina da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a UZI. Também é presidente da UZI Regional de Campinas e é membro da comissão coordenadora de um importante evento de livre pensar e de discussão das questões espíritas da atualidade, que é a Liga de Pesquisadores do Espiritismo, a LIPE. O LIPE, né? Ou a LIPE. A Liga, então, a LIPE. É palestrante e articulista espírita, cujos artigos, vez por outra, desfilam nas páginas do nosso site, o concardec.net, e também dentro do grupo Espiritismo com Kardec no ECK. Então, apresentado o Marco Milano, e vamos chamar a nossa cereja do bolo, aquela que abrilhanta com a sua presença, a necessidade da candura feminina no nosso debate de hoje. Chamamos, que rufem os tambores, os tambores fluídicos, espirituais, Marta Noves. Oi! É uma alegria. Oi, gente! É muito bom estar aqui com o Márcio. Eu falei já, né? Meu professor lá na pós, da Dora Encontre, encontrar Milani. É muito bom estar aqui, de volta. É. Ela disse que é bom encontrar vocês, mas encontrar comigo, ela já não acha muito interessante, né? Encontro sempre! Vamos com a cabana. Sempre! Sempre! Normalizou, normalizou. Pois é. A Marta Noves também é do Rio de Janeiro, minha terra natal. É graduada em Letras pela Universidade Federal Fluminense e em Administração de Empresas pela UNESA. É pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou até recentemente no setor financeiro de uma empresa de transportes de cargas, quando se aposentou. E foi funcionária da Aviação Aérea Rio Grande, Varig, por 32 anos. Atua, então, no Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, em Niterói, e é membro do Conselho de Gestão do Grupo Espiritismo com Kardec. Então, a moçada está apresentada. Inclusive, a Marta está com o vidro ao remoçado, coisa nova, né? Para mostrar que a gente está sempre, progressivamente, no processo também material, encarnatório. Vamos em frente, então, trabalhar esse tema tão gostoso e tão interessante, porque ele mostra a necessidade de nós fazermos um link entre o trabalho originário Hercúleo de Allan Kardec e a nossa vivência, o nosso trabalho, a produção literária, a produção mediúnica e a produção da vivência espírita no dia a dia das instituições, sejam elas materiais, presenciais ou virtuais, como é muito comum no tempo atual. Então, vamos de chofre para a primeira pergunta, Márcio. Começamos por você. Podemos dizer que Allan Kardec está preparado para o século XXI? Se positiva ou negativa a sua resposta, em que ele estaria preparado e em que ele não estaria preparado? Pois é. Penso que existem dimensões na obra e no trabalho de Allan Kardec. Isso quer dizer que, quando nós temos oportunidade de nos debruçar sobre a obra kardeciana, a gente vai poder perceber que há dimensões da obra kardeciana que continuam dialogando firme e forte com toda a cultura contemporânea, com esse nosso século XXI. Por outro lado, nós podemos também nos encontrar com certas dimensões ou aspectos da obra kardeciana que já não dialogam tão bem com a cultura contemporânea, com a pós-modernidade ou com o século XXI. Isso não é nenhum demérito. Isso é apenas um dado de realidade e humaníssimo, porque Allan Kardec é um gênio do século XIX francês, mas isso não quer dizer que Allan Kardec pudesse dar conta, do ponto de vista textual, filosófico, etc., de todas as questões dos séculos vindouros. Isso seria colocar sobre Allan Kardec uma responsabilidade histórica para além das possibilidades do ser humano concreto. Ninguém consegue dialogar na sua plenitude em todos os séculos vindouros. Ninguém. Mesmo Platão, Aristóteles, você vai encontrar nas obras de Platão e Aristóteles dimensões que ainda nos provocam no século XXI, que são pertinentes, que a gente ainda se debate com elas, e outras questões. Por exemplo, a concepção de Platão sobre as mulheres na sociedade é uma concepção absolutamente defasada, que não faz sentido, hoje em dia, nós adotarmos a concepção platônica sobre mulheres. Isso já não é mais possível. Não quer dizer que Platão não seja um grande filósofo. Ou Aristóteles, ou Maquiavel, e por aí vai. Da mesma forma, assim penso, sobre o trabalho genial de Allan Kardec. Muito bem, esse recorte é importante, e com ele eu vou chamar a Marta para essa conversa, porque essa semana eu estava fazendo algumas incursões, preparando algum material para publicar no ECK, e eu me deparei mais uma vez com um trecho de uma comunicação espiritual que foi selecionada por Allan Kardec por considerá-lo como um espírito superior, com uma informação condizente com a principiologia espírita, Marta. E lá está dito que homens e mulheres possuem papéis diferenciados na sociedade. Então, isso é um recorte do século XIX, que lembra aquilo que o Márcio acabou de pontuar a respeito da filosofia platônica. É importante, mas nesse contexto da paridade ou da equidade entre os sexos, do ponto de vista da nossa sociedade contemporânea, ele produz um certo furor. Quando o espírito, por exemplo, diz que nós temos funções diferenciadas para homens e mulheres, você acha, Marta, que o espiritismo estaria dialogando com a contemporaneidade, dialogando com o nosso momento presente de uma maneira positiva? Eu achei muito importante isso que o Márcio falou, e a gente tem que lembrar que o espiritismo é uma ciência e é progressista. O que quer dizer isso? Eu gosto sempre de lembrar que a gente não pode, de forma alguma, alterar aquilo que Kardec escreveu. Nem Kardec, nem nenhum autor. Quer dizer, o que ele escreveu está escrito. Mas acho de suma importância que a gente faça exatamente essa contextualização da época. Então, a gente tem que entender que Kardec não era um espírito puro, era um homem que também tinha erros, tinha acertos, e, obviamente, ele estava inserido dentro de um contexto. Não à toa, a gente vê lá, na revista Espírita também, a gente vai ver lá aquele questionamento, a mulher tem alma, e está publicado, quer dizer, foi alguma coisa que ele viu, que ele mexeu. Mas, obviamente, hoje não faz mais sentido. Da mesma forma, Kardec era racista. Era, como todo europeu daquela época. Ele estava inserido numa sociedade extremamente racista. Então, eu acho que essa questão do endeusamento, da gente dizer, ah, não, ele era um espírito puro, ele era superior. Não, ele estava dentro daquele contexto, em que a mulher era algo, em que via-se as pessoas claras, como superiores àquelas que tinham a pele escura, essa é uma realidade. Naquela época, era comum se dizer que não se queria reencarnar negro. A pessoa tinha medo de reencarnar negro. Tamanho o racismo da época. Então, eu acho muito importante, não é só essa questão da mulher, mas tem a questão do racismo, a questão do catolicismo, quantas coisas a gente encontra dentro da doutrina espírita, o que fala de castigo, o que fala de pecado, e a gente se esquece que 90%, 99, sei lá, dos espíritos que se comunicaram naquela época, e que foram aproveitados por Kardec, eram da religião católica. Então, é óbvio, a gente tem que parar com essa ideia de achar que a gente desencarna ele vira espírito puro. Não, a gente é a mesma, é o mesmo espírito, com as mesmas, com tudo aquilo, tudo aquilo que a gente fazia, que a gente pensava, enquanto aqui, a gente continua, porque isso é um processo, evolução é um processo. Então, obviamente, aqueles espíritos, acostumados que estavam com o catolicismo, vêm falar para nós de punição, de castigo, de pecado. A gente precisa contextualizar e atualizar nesse sentido, mas, de maneira nenhuma, mudando aquilo que Kardec escreveu. Muito bem. Daqui a pouco, a gente vai ter uma pergunta específica sobre essa questão da atualização do pensamento e da atualização dos conceitos espíritas. Mas eu vou chamar o Marco para essa primeira barca que a gente lançou no mar, justamente nesses dois contextos. O contexto que o Márcio bem pontuou de nós termos situações que dialogam com bastante tranquilidade com a contemporaneidade e outras que passam ao largo, que ficaram defasadas e que não podem ser mais a referência do século XXI em razão de toda a progressão. Nós falamos em progresso o tempo todo e aqui eu quero lembrar um recorte a você que está a primeira vez com a gente e que ouve e lê ouve nas palestras e lê nos artigos ou nos livros espíritas, a doutrina espírita não fala em lei de evolução, a lei é de progresso. Lei de evolução é um conceito da materialidade, afeta as questões do desenvolvimento da raça humana e das outras espécies sobre a Terra. Então é necessário nós contextualizarmos, utilizarmos a expressão correta para enquadrar aquilo que é principiológico dentro do espiritismo. Então, Marco, como trabalhar com essas questões? Ou seja, há muitos espíritas que pensam que por Kardec ter, digamos assim, apresentado informações que se tornaram obsoletas no curso do tempo, no curso da história, no curso da linha do progresso, admitir isso é uma falibilidade, é um demérito, é uma depreciação do conhecimento espírita. Afinal de contas, tem-se aquela ilusão de que a partir da codificação tudo o que consta das 32 obras de Kardec estaria imutável, seria infalível. Como trabalhar com isso, Marco? Na verdade, o grande ponto, Marcelo, que é destacado aqui é o dinamismo que a doutrina tem, porque Kardec nunca fechou a doutrina, Kardec nunca encerrou a doutrina, e aí a gente vai se deparar com dois pontos centrais que foram comentados pelo Márcio e pela Marta. O primeiro deles, com essa questão do diálogo que o Márcio traz, é com relação também ao entendimento do sentido e da contextualização que a gente tem que fazer para não cometer um problema muito sério de análise histórica, que é o anacronismo. Quando nós olhamos para trás com as lentes de hoje, nós estamos correndo o risco de querer julgar aquele contexto como se nós estivéssemos simplesmente transportando um momento atual para lá, e isso é completamente inapropriado. A questão de Kardec trazer elementos que revelam uma realidade espiritual e rompe com uma cultura dominante e que ela é de maneira bastante prática, aquela que vai influenciar gerações e continua influenciando, nós também estamos aprendendo a conhecer Kardec, quando eu falo Kardec eu estou falando da obra que ele representa, não o homem, a obra kardeciana que representa a doutrina dos espíritos, ela se dá no momento em que ela apresenta um conjunto de elementos que foram validados por um critério que Kardec serviu metodológico da universalidade, ou seja, não era a opinião de Kardec, era o conjunto de ensinos que estavam ali sendo apresentados, de maneira que nós pudéssemos ter uma segurança adicional de que aquela informação ela poderia balizar e caracterizar o que nós chamamos de doutrina espírita. Então o primeiro ponto que a gente vai destacar aqui na relevância de Kardec e ele rompe uma cultura, isso daí eu vou reforçar porque ela é importante, nós não assimilamos mudanças de maneira síntese fácil, eu acredito que nós vamos demorar ainda séculos para entender Kardec, como dizia o Herculano Pires, o saudoso Herculano Pires, aqueles que acham que Kardec está desatualizado e nós temos que nos atualizar em Kardec, mas entendendo a essência daquilo que nós caracterizaríamos como doutrina espírita, ou seja, nós temos sim um manancial de informações que cabe a nós nos aprimorarmos para compreendê-las e aplicá-las em nosso dia a dia com o objetivo maior de nos transformarmos moralmente, ou seja, o produto final do ensino dos espíritos é aquele que nós vamos nos beneficiar quando aplicarmos para nós mesmos e não querer que se mude os outros ou a sociedade como um todo e nós não acompanharmos esse processo. Então, o grande ponto que nós trazemos aqui dessa ruptura que o espiritismo fez é tirar elementos culturais que fazem parte ainda, estão presentes na sociedade ocidental, na oriental nós não podemos simplesmente achar que tem-se a mesma compreensão que nós teríamos com uma cultura judaico-cristã, mas não quer dizer também, tanto é que o espiritismo é muito mais compreendido dentro de um aspecto judaico-cristão do que de uma cultura oriental, mas não quer dizer que nós não tenhamos aproximações bastante válidas de pessoas estudando espiritismo no Oriente, nós temos aí relatos, o Marcelo conhece muito bem, pessoas do Japão, inclusive, boa parte deles brasileiros que foram para lá, mas já locais, nativos, já estão trabalhando nesse sentido, que nós temos que entender que a verdade é perene, ela é atemporal. Esse é o grande ponto que nós deveríamos trazer para identificar o que nós compreendemos do que seja verdade sobre o aspecto dos espíritos e não aquilo que seja deturpado ou desvirtuado por questões pontuais, locais, inclusive, que nós não poderíamos falar que são avanços se elas não são generalizadas. Aí o grande ponto é esse que o Marcelo também traz do progresso. Para avançar no conhecimento, Kardec aponta a ciência como aquela que vai trazer elementos para dar suporte para esses avanços e não opiniões. e os próprios espíritos têm opiniões divergentes. Kardec trata isso no que é o espiritismo. Então, se os espíritos têm opiniões divergentes, como é que a gente vai identificar o que seja mais verdadeiro ou menos verdadeiro daquilo que nós estamos buscando? Aí vai entrar o critério metodológico que nós deveríamos nos ater e não ficarmos presos em discursos ou narrativas que podem ser válidas em determinados momentos, em determinados grupos, mas que não têm suporte para sustentar necessariamente o avanço no tempo com diferentes culturas. Então, esse é o ponto central que nós deveríamos ter como preocupação, é qual é o critério ou o método a ser adotado para validar uma informação nova daquela que poderia ser um avanço ou até colidir, que não tem problema nós revermos algum aspecto, desde que tenha fundamento não opinativo, mas baseado em fatos e aqueles que vão fazer com que nós tenhamos efetivamente um compromisso com a verdade e não com opiniões ou convicções particulares. Complementa, Martinha. Eu queria trazer aqui até uma... sobre esse controle universal do ensino dos espíritos, eu... dos espíritos, eu outro dia ouvi a Dora falando que hoje não teria mais como a gente seguir esse método por conta da internet, enfim, porque o mundo está globalizado, então não é a época de Kardec, tudo bem, concordo com ela, mas aí ela coloca o seguinte, que hoje, para que a gente pudesse testar, para que a gente pudesse ver, entender, julgar, talvez, não sei, não gosto muito dessa palavra, mas a veracidade daquilo que está sendo trazido, a gente teria que usar a lógica e razão. E aí, eu fiquei pensando, e até divido com vocês essa minha dúvida, porque lógica e razão, por mais que a gente tente, ela é divergente, porque ela acaba cada um vendo determinada coisa sob o seu ponto de vista, e como é que a gente tem esse ponto de vista? Através das nossas muitas reencarnações, através da experiência que a gente vem adquirindo. E aí, eu passo para vocês isso aí, será que realmente é só com lógica e razão que a gente teria que averiguar se uma mensagem que é trazida, ou se uma novidade que nos é trazida é uma dúvida que eu tenho e eu compartilho com vocês, porque não concordei com isso, especificamente que a Dora falou. Márcio, você abriu o microfone? Quer complementar? Dialogar um pouco com o que a Marta levantou, Marta, eu penso que o ser humano é fundamentalmente um ser de afetos, muito mais do que de lógica e de racionalidade. Isso não sou eu que invento, isso já é uma discussão já da filosofia antiga e que vai ser retomada muito bem por Spinoza. nós somos seres de afetos e por vezes nós utilizamos a lógica e a razão para ocultar nossas escolhas, nossas paixões e nossos afetos. Quer dizer, a lógica e a razão ela é em diversas situações históricas uma espécie de fachada que tenta ocultar os interesses, as paixões e os afetos que estão ali envolvidos. Quer dizer, tem muita coisa, por exemplo, a gente olha para hoje, tem muita coisa escabrosa que circula na sociedade e coisas escabrosas que circulam com argumento lógico, com argumento que tem uma razoabilidade. mas é horrível, percebe? Se nós levarmos em conta apenas a lógica e a razão, isso poderá ser desastroso do ponto de vista humano. Aliás, já se mostrou em diversas situações históricas que um endeusamento da razão e da lógica acabou gerando regimes autoritários, acabou gerando situações não tão felizes para a gente como humanidade. Há uma outra questão que eu queria comentar rapidamente, levantada pelo companheiro Marcos, que esse é um ponto que respeitosamente eu divirjo, que é a ideia de fato e que se coloca junto com essa questão que eu estou comentando sobre a Marta. penso que já na filosofia do século XX a ideia de fato e de uma verdade substancial ela foi para o saco. O que boa parte da filosofia, digo a filosofia do século XX de Nietzsche para cá, pegando a escola de Frankfurt, pegando a filosofia, mesmo a filosofia analítica, os pós-estruturalistas, de toda essa filosofia que veio para o século XX, já há hoje um quase consenso em boa parte do campo dessa filosofia do século XX e do século XXI agora, de que é praticamente insustentável a ideia de uma verdade essencial, de uma verdade que seja para além da história. Isso do ponto de vista humano. Se existe uma verdade verdadeira, uma essência transhistórica, ahistórica de verdade, ela não faz parte da condição humana, da precariedade da condição humana. Não por acaso alguns teólogos, alguns deles inclusive considerados teólogos pós-modernos, levantaram uma crítica muito interessante fazendo uma relação com as próprias palavras de Jesus. Quando Jesus diz eu sou o caminho à verdade e à vida, talvez, e aí é um exercício de interpretação, não estou aqui anunciando uma verdade, mas talvez Jesus quisesse dizer que a verdade é algo que não faz parte desse mundo. A verdade como essência, como substância, como fundamento, isso não quer dizer que não haja verdade no mundo, é óbvio, se eu que estou aqui no meu apartamento me jogar por essa janela, eu vou morrer. A probabilidade de eu me arrebentar é enorme, porque existe a lei da gravidade. Isso é uma verdade prática, é uma verdade factual, além daquilo que a gente tem como herança cultural, que Gadame vai chamar dos clássicos, que são aquelas crenças que vêm das nossas heranças culturais que nos ajudam a guiar os nossos passos na vida. Elas também são verdades, são verdades tradicionais, clássicas, que nos ajudam a orientar. O problema é, e aí eu acho que a crítica filosófica é interessante e vai rebater no Espiritismo, de alguma maneira essa crítica filosófica vai obrigar o Espiritismo a se repensar do ponto de vista da filosofia, é de que não há uma verdade como fundamento, como uma essência. o que nós temos são verdades práticas, são verdades da interpretação e não uma verdade essencial, porque se existe uma verdade essencial e nós temos essa verdade essencial, então nós estamos nos colocando na posição de Deus, porque para boa parte, inclusive da teologia pós-moderna, se há alguma verdade, essa verdade não está no mundo, ela seria algo completamente fora do mundo. Ora, o que nós podemos conhecer é aquilo que faz parte da nossa existência, eu não tenho condições de tomar a posição do olhar de Deus, de um olhar fora da história, de um olhar a histórico, de um olhar que pudesse encontrar a essência verdadeira das coisas, eu sou humano, encarnado, simples e pequeno no universo, o que eu posso ter é apenas o meu ponto de vista, a minha perspectiva. Ora, o que traz o Espiritismo para nós? O Espiritismo para nós, ele traz uma interpretação do mundo e do sentido da existência humana, é isso que o Espiritismo nos oferece, o Espiritismo não nos oferece uma verdade no sentido de V maiúsculo, de uma verdade sobre a essência das coisas, porque se fosse isso, então, tudo mais seria desprezível perto do Espiritismo, mas não me parece essa questão que o Espiritismo nos traz, o que o Espiritismo nos traz é uma verdade com V minúsculo, uma verdade prática, uma verdade sobre o sentido da existência humana, uma interpretação do mundo, e se essa interpretação do mundo é útil, se ela é interessante, se ela é consoladora, se ela nos traz algo de bom, então que seja bem-vinda, e essa é a verdade que o Espiritismo traz, mas não uma verdade no sentido de substância ou de fundamento, não por acaso, o Espiritismo poderá adotar uma posição de diálogo com os outros saberes espirituais, filosóficos, e por que que o Espiritismo pode adotar uma posição de diálogo? Porque ele não tem uma posição arrogante diante da verdade, é essa grande sacada do Espiritismo, o Espiritismo não chega perto de um católico e olha para ele como um imbecil, como uma pessoa ignorante, como uma pessoa que ainda não conseguiu alcançar a verdade, ah, tadinho dele, ele é meio estúpido, ele ainda é católico, ele ainda não alcançou a luz que nós espíritas somos detentores dessa luz verdadeira, essencial e fundamental sobre a humanidade, não, essa arrogância ela não deveria fazer parte do Espiritismo ou se em algum momento essa arrogância já esteve presente na perspectiva espírita, hoje no século 21, a gente pode lançar essa perspectiva ao mar, porque ela não nos ajuda, ela não nos atrapalha para a convivência civilizada, para a convivência democrática, para o diálogo, para que a gente possa de fato conviver de forma pacífica, democrática e dialogar com as pessoas, nós temos que abrir mão de qualquer posse arrogante de verdade, de qualquer tipo de fundamento último, e é isso que vai nos colocar na posição humilde, como espíritas que querem oferecer uma interpretação do mundo, não é a única, não é a melhor, não é a mais verdadeira de todas as verdades, ela é apenas uma perspectiva que faz bem para mim, que faz bem para nós, e que pode fazer bem para as outras pessoas, então, já finalizando, eu penso que a gente no século 21, a filosofia espírita poderia caminhar muito mais nessa direção, de enterrar a verdade, de olhar para essa verdade, a verdade no sentido absoluto, no sentido arrogante, metafísico, e olhar para essa verdade e falar, olha, eu enterro essa concepção autoritária de verdade, isso já fez muito mal para a humanidade, todos os regimes totalitários e autoritários foram baseados na ideia de verdade, todas as perseguições religiosas foram baseadas na ideia de verdade, toda vez que algum grupo se julga possuidor da verdade, é sinal que o outro é o portador da mentira, então se eu possuo a verdade e o outro possui a mentira, a minha função é a eliminação do outro, vamos fuzilar essa petralhada, quer dizer, é esse tipo de noção fascista que a verdade como substância vem inspirando ao longo da história humana, e seria muito legal, pelo menos essa é a minha perspectiva, a perspectiva de alguns filósofos como o Gianni Vatmo, como o Gadamer, como o Richard Rory, são filósofos contemporâneos que trabalham também dentro dessa perspectiva, e eu acho que isso teria um diálogo muito legal com a obra kardeciana nesse século XXI, é a minha sugestão. Nós temos algumas participações do público na nossa transmissão, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, e muitas pessoas estão dizendo aquilo que nós já temos dito há muito tempo, praticamente desde que o ESCK foi criado, de que se você está acostumado com determinados diálogos ou da apresentação de pretensas verdades por parte da ambiência espírita, as instituições que você frequenta, os veículos de comunicação espírita, ou os sites que você costuma acessar, é necessário que você faça uma revisita de tudo isso, é necessário que você reveja conceitos. Nós estamos apresentando aqui alguns conceitos que, para você, podem parecer novos, mas eles estão em perfeita simbiose com o pensamento original de Kardec, que jamais procurou estabelecer qualquer espírito de sistema com a doutrina. A propósito, quero lembrar aqui que, no Correio Fraterno desse mês, eu escrevi exatamente sobre isso, sobre o espírito de sistema, e que Kardec aboliu a ideia de espírito de sistema para a doutrina dos espíritos, mas nós espíritas, na contemporaneidade, estamos querendo traduzir o espiritismo como um espírito de sistema, como se tudo estivesse pré-estabelecido, como se as verdades todas estivessem consolidadas, aquelas verdades que o Márcio acabou de colocar, que não são com V maiúsculo, mas com V minúsculo, porque elas estão sujeitas sempre à progressividade dos conceitos e à progressividade individual de cada um de nós na interpretação desse processo. Mas o Marco também quer dar um pitaco nessa tua fala, Márcio. Na verdade, é um tema bem relevante, é importante a gente destacar aqui alguns aspectos, também aquilo que a Marta havia comentado do critério, mas na fala do Márcio, isso me lembrou, viu, Márcio, há 2.600 anos atrás, os pré-socráticos, já se discutia isso, se nós teríamos uma verdade única, inalcançável, ou se nós teríamos diferentes verdades, que não seria o caso dos eleatas. Na verdade, eles defendiam que existia, sim, uma verdade única, as nossas limitações é que não permitiam compreendê-las de maneira absoluta, e que me parece muito razoável, 2.600 anos depois, que ainda nós tivéssemos ou tenhamos essas reflexões, mas um ponto central que dessa época também, mas aí já entrando com Sócrates e Platão, eles abominavam os sofistas, quem eram os sofistas? Os sofistas eram aqueles que interessavam mais a aparência de verdade e não a verdade, eles estavam mais interessados em persuadir, em convencer, conforme os seus interesses, conforme a sua visão de mundo, do que a própria busca de uma verdade que, para eles, mesmo que fosse inalcançável, o mais importante era a praticidade de transformar a realidade, ou pelo menos a interpretação da realidade conforme seus próprios valores. Trazendo isso para os nossos dias, claro, a história está recheada de pensadores contra ou a favor, mas o relativismo continua sendo um problema muito sério, porque eu vou citar aqui um exemplo muito próximo a nossa realidade de espíritas dentro da nossa pequenez aqui. Até um colega nosso, o filósofo Humberto Schubert Coelho, ele tem um livro muito interessante chamado A Filosofia Perene, onde ele destaca esse problema. A verdade em essência existe dentro de uma possibilidade de interpretação conforme as nossas capacidades, mas o grande problema é o relativismo, que tira a referência e faz com que a pessoa não tenha elementos objetivos para se pautar e aonde tudo fica válido, tudo é passível de aceitação sem o devido elemento de justificativa a não ser aquele de critérios que são passíveis de serem, só um pouquinho, são passíveis de serem colocados conforme as suas expectativas. Então, o ponto central que eu acho importante a gente deixar muito claro, quando os espíritos apresentam a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, não se tem a pretensão de persuadir, mas de apresentar os fatos diante de uma realidade espiritual e cabe a nós encarnados diante desses ensinamentos nos aprimorarmos, claro, com todas as nossas limitações e capacidade de desenvolvimento, por isso que Kardec colocou o dinamismo doutrinário, ou seja, nós não estamos fechados, nós estamos abertos à realidade, mas aí vem essa questão, se nós colocarmos a comprovação de algo que ainda não esteja fundamentado em fatos ou num critério objetivo, nós podemos incorrer num problema muito sério, que é partirmos de premissas subjetivas e concluirmos em cima de premissas subjetivas e acharmos que o que foi apresentado pelos espíritos está ultrapassado ou foi superado, quando na verdade a gente teria aí sim um problema lógico, ainda que concordo com a Marta, com o incômodo que ela traz, hoje nós não conseguimos reproduzir o método de Kardec dada a contaminação de fontes, porque para você ter fontes que não se conhecem, que não se, não, não, não façam nenhuma troca ou não se influenciem mutuamente, isso é quase impossível dentro de uma divulgação quase que imediata de novas informações, mas nós podemos ter, claro, experimentos, controles, uma série de grupos, mediúnicos inclusive, que tentam fazer isso, mas não vão ter necessariamente a validade ou reconhecimento da comunidade espírita, então a gente está sim num processo em busca de um método de validação, viu, Marta? Tanto é que foi tema aí do nosso último em Lipe, foi em agosto agora, foi justamente esse, o tema central foi coerência doutrinária e foi se discutido o que é ser coerente dentro do que nós chamaríamos doutrina, e aí vem o ponto central também que nós estamos destacando aqui, que ajuda todo mundo a refletir, se nós não tivermos referências mais seguras ou sólidas, nós podemos e devemos analisar tudo, tudo, sem exceção, mas não bater o martelo de que isso já seja uma nova verdade ou um novo ensino para superar ou desenvolver ou reformular o que nós já teríamos conquistado aí com esse conhecimento. Então, é um processo árduo, eu não tenho nenhuma expectativa de que nós vamos resolver problemas ou avançar em termos conceituais para aquilo que nós não temos como comprovar hoje, dadas as nossas de novo limitações com métodos e procedimentos verificatórios ou comprobatórios e aí a gente vai cair no relativismo se nós não tomarmos cuidado, né? Então, fica aqui o ponto de atenção para nós não nos deixarmos levar pelas, muitas vezes, emoções, pelas ideias, pela empolgação que nós podemos ter até porque às vezes isso reforça outras convicções que nós tenhamos, ou ao contrário, nós queremos levar para a doutrina alguma perspectiva particular e a gente vê aí vários problemas no próprio movimento espírita de pessoas trazendo novidades, o Herculano Pires era um que combatia bastante isso, trazendo novidades para a doutrina e chamando isso de avanço, né? Então, esse é o ponto central aí que a gente deveria tomar cuidado, é isso. Está muito rico esse debate, mas eu queria fazer dois aportes em relação a tudo que vocês disseram para a gente contextualizar algumas falas. A primeira diz respeito à excelente contribuição que o Márcio deu e ela é genuinamente kardeciana, onde, mesmo considerando a descrição do método de Kardec como sendo de lógica e de racionalidade, Kardec não abandonou em nenhum momento a questão dos afetos. Afeição está presente em todo o trabalho de Allan Kardec e aquilo que o Márcio chama de afeição eu chamo de sensibilidade, que é a sensibilidade mediúnica, que é a sensibilidade espiritual, propriamente dita, mas que também é a sensibilidade da convivência, convivência entre os comuns, isto é, os espíritas, e convivência nossa como espíritas com toda a outra gama de pessoas que existem e que gravitam em torno de nós e que têm os seus afetos, as suas sensibilidades e que, portanto, isso é muito rico para agregar o edifício espírita. E daí a temática de hoje ter trazido essa questão na necessidade da pluralidade dos conceitos, da pluralidade das escolas e desse diálogo e dessa interdisciplinaridade entre o espiritismo e as demais correntes do pensamento contemporâneo. E o segundo tem a ver com a fala da Marta que puxou uma declaração da Dora com a qual o Milani agora concordou, se salvam a interpretação minha, parcialmente. Eu quero lembrar que eu, o Milani e o Márcio estamos atualmente na academia, estamos na pós-graduação estrito senso. E, nesse sentido, existem mecanismos na ciência acadêmica, na ciência oficial, na ciência material dos diversos ramos de ensino, dos diversos saberes da atualidade, de fazer exames sobre a produção. Aqui eu estou falando de produção de encarnados, mas nós podemos fazer exames sobre a produção dos desencarnados, utilizando, entre outras ferramentas, a ferramenta do Blind Review, que é a análise cega por pares. Então, especificamente, nesse ponto, nós poderíamos, com algum grau de isenção, de comprometimento e responsabilidade, submeter comunicações que tivessem sido recebidas num mesmo intervalo de tempo, em lugares diferentes, a um critério não de padronização, não de exclusão daquilo que não fosse concórdia entre as mensagens, mas um novo exercício retórico e prático de averiguação das comunicações. Por quê? Porque nós aí estabeleceríamos um novo paradigma, que é diferente do paradigma adotado no movimento espírita desde 1910, aqui no Brasil, que é o de conferir autoridade e autenticidade a determinados espíritos ou a determinados médios, estabelecer isso aí como se fosse uma continuidade, uma progressividade dos ensinos. Então, se nós fecharmos os olhos e dissermos ah, é impossível, não, o impossível só é impossível até que alguém torne ele possível. Então, o ser difícil faz parte da nossa realidade. E aí nós vemos, para Kardec foi fácil? Não, não foi fácil. E como a nossa querida Ana Cláudia Laurindo observou aí, nem mesmo o método de Kardec pode ser considerado irrefutável, pode ser considerado infalível. Ele emprestou também ao trabalho de produção espírita a sua visão da realidade, a sua interpretação dos fatos, a sua interpretação das mensagens. Então, se quisermos uma neutralidade absoluta, meu amiguinho, pode esperar bastante, pode ficar sentadinho aí, pode tirar o teu cavalinho da chuva, porque isso talvez seja razão, seja realidade nos mundos ditosos, antes dos mundos celestes. Mas, por enquanto, em prova e expiação e mesmo na próxima fase regenerativa, nós ainda não vamos experimentar. E se o fizermos, estaremos agindo, como o Márcio colocou, com base num argumento falacioso de verdade estabelecida ou de verdade absoluta. Isso é muito perigoso. Bom, vamos à segunda questão. A segunda questão é relativamente associada à primeira. E eu quero resgatar aqui um comportamento tradicional no movimento espírita para trazer a esse comportamento novas luzes. Márcio, a gente vê muito por aí aquele bordão ou mote. A doutrina explica. Seria mais ou menos assim. Vamos abordar o tema segundo o espiritismo. Vamos abordar, por exemplo, pena de morte segundo o espiritismo, aborto segundo o espiritismo, homossexualidade segundo o espiritismo, etc, etc, etc. Ou então, como a gente vê em palestras ou textos, visão espírita da sociologia, visão espírita da filosofia, visão espírita da alimentação vegana, como se isso fosse possível, como se nós estivéssemos estabelecendo esse paradigma. Então, a pergunta é a seguinte, até quando esses motes, essas configurações da nossa ambiência, do nosso mainstream espírita, são, de fato, relevantes para o diálogo social, considerada aí a amplitude e pluralidade de visões racionais, e laicas presentes em distintas escolas do pensamento, ideologias e filosofias por todo o planeta. Nós contribuímos com alguma coisa para esse tecido social, para esse caldo cultural da contemporaneidade, estabelecendo assim, espera lá um pouquinho, a doutrina explica isso de uma outra maneira. Como é que fica isso? Pois é, Marcelo Henrique, isso que você está levantando muito bem. É um problema que tem a ver com o que eu estava dizendo antes. Quando nós estamos agarrados a uma concepção fundamentalista de verdade, vai dar nisso daí. Qual é a diferença disso para a Igreja Católica Medieval? Nenhuma. Porque a Igreja Católica Medieval, ela analisava tudo sob a ótica dela. quem era a portadora da verdade? A eclésia, a comunidade de fé liderada pelo Papa. Quem é o Papa? O vigário de Cristo. Quem é Cristo? A verdade. Quem é o Papa? A voz da verdade na Terra. Então, você tinha a política segundo a fé. O sexo segundo a fé. Ou seja, todas as dimensões do mundo eram analisadas de acordo com uma visão superior, que era a visão da fé. Essa sim a portadora da verdade. O que muitos amigos nossos kardecistas fazem hoje em dia é a mesmíssima coisa. É analisar tudo sobre a ótica espírita. Por quê? Porque o espiritismo foi trazido por Allan Kardec. Allan Kardec nos trouxe uma verdade. Allan Kardec foi guiado pelo espírito verdade. O espiritismo é a verdade mais superior de todas as outras verdades. O espiritismo é o supra-sumo que vem depois do judaísmo e depois do cristianismo. Ele é a terceira e última revelação de Deus para a raça humana. Ele é a última bolacha do saquinho de biscoito no meio do deserto do Saara. Ora, toda essa arrogância, toda essa empáfia vai gerar como consequência esse tipo de coisa onde tudo vai ser analisado de acordo com a grande verdade incontestável trazida pelo espiritismo. Enquanto nós não nos livrarmos dessa canga medieval de verdade absoluta, nós vamos continuar nesse problema. E aí o resto vai derivando uma coisa da outra. Por exemplo, a ideia de que nós temos condições de encontrarmos uma verdade objetiva sobre o espiritismo. Veja, se alguém tem condições de encontrar uma verdade objetiva sobre o espiritismo, isso quer dizer que as outras verdades sobre o espiritismo são falsas. Quem é o portador da verdade objetiva do espiritismo? É essa pessoa, esse ser de luz que encontrou a verdade objetiva do espiritismo. Uma verdade factual, uma verdade indiscutível, uma verdade indelével, uma verdade incontaminada pelo ser humano. Portanto, uma verdade divina, suprema, transhistórica, uma verdade superior a qualquer outra. Óbvio que esse indivíduo que encontrou a verdade objetiva, eu falo indivíduo como ator social, pode ser um coletivo, pode ser um grupo, pode ser a FEB, pode ser a LIPE, pode ser, enfim, um organismo que encontrou a verdade objetiva sobre o espiritismo, ele vai querer, claro, impor a verdade que ele encontrou objetiva do espiritismo para todos os outros espíritos. E aí nós continuamos no mesmo círculo vicioso. E isso não tem nada a ver com relativismo. Existe no debate filosófico esse espantalho do relativismo. Toda vez que a filosofia seja através de Nietzsche, através de Heidegger, através de Richard Hore, através de Gadamer, que foi o pai da hermenêutica no século XX, um brilhante filósofo alemão, através de Jane Watt, um dos grandes filósofos da Itália do século XX, hoje com 86 anos, toda vez que a filosofia levanta críticas em relação ao dogmatismo da verdade, surge o espantalho do relativismo. As vozes mais reacionadas elas aparecem para falar olha gente, cuidado com o diabo, olha o comunismo, cuidado com o relativismo, todo mundo vai se perder, vocês vão ver o bicho papão. E aí surge esse espantalho para que as pessoas se acovardem e através do medo elas se submetem à verdade absoluta e objetiva. isso daí é um círculo vicioso e quando eu digo que isso é um círculo vicioso eu não estou aqui querendo trazer novidade para o espiritismo não, como nosso colega Marco lembrou muito bem, essa discussão é muito mais velha do que a minha avó. Lá de trás, eu estou na verdade aqui, eu estou aqui trazendo uma discussão que vem desde a Grécia Antiga. vamos velar os cínicos, os céticos, depois, mais adiante, o debate que os estoicos vão trazer, que os epicuristas vão trazer e na modernidade Montaigne com toda a ideia dos seus ensaios que vai fazer uma crítica ao dogmatismo filosófico e religioso. Então assim, eu não estou aqui querendo trazer novidades para o espiritismo, longe de mim, nem tenho condições intelectuais para tanto. Eu estou aqui apenas rascunhando algumas ideias que são muito velhas e que ficaram infelizmente esquecidas no armário cheia de poeiras, que é essa crítica à mania humana de querer tomar posse de uma verdade essencial, substancial, mais verdadeira que todas as outras verdades, uma verdade objetiva, uma verdade pura, uma verdade incontaminada pelos afetos, pelos sentimentos, uma verdade neutra, uma verdade indiscutível, uma verdade que vai colocar todo mundo de joelhos diante das evidências empíricas e cristalinas. Gente, isso é muita arrogância. até quando nós vamos continuar nessa arrogância? Até quando a espécie humana vai se achar o supra-sumo capaz de conhecer até os furúnculos da verdade sobre Deus, sobre o universo, sobre o cosmos? Isso é incompatível com o próprio kardecismo, porque quando a gente lê o livro dos espíritos, o que a gente mais encontra lá são os espíritos superiores dizendo não sabemos, não sabemos. Ou quando Kardec propõe uma linguagem, eles dizem linguagem humana, linguagem humana, não dá conta, mas vai lá. Quando Kardec propõe, por exemplo, a escala espírita, os espíritos dizem, bom, tudo bem, linguagem humana, não é bem assim, não dá conta, mas para vocês serve. Use isso aí. É uma noção, é uma referência, só que a gente transforma noção e referência em dogma, em algo indiscutível, em uma coisa religiosa. E esse é o nosso problema. Não é o nosso problema como espíritas, é o nosso problema como seres humanos, que temos uma profunda dificuldade de admitir a nossa humanidade, a nossa precariedade, ou se quisermos usar uma linguagem espírita, a nossa ignorância como espíritos em processos de encarnação. Não somos portadores da verdade, não temos condições de dizer isso é a verdade objetiva e factual. Nós não temos condições de dizer isso. Aí surge o espantalho do relativismo. Olha, cuidado, porque o relativismo é o demônio. veja, isso não é relativismo. Eu tenho horror ao relativismo. Relativistas são os fascistas nesse país. Eles são relativistas. Eles atacam a vacina, atacam a ciência e ficam criando verdades paralelas, verdades alternativas. Isso é relativismo. O que eu defendo não é relativismo, não. O que eu defendo é uma visão humilde diante da verdade. É uma concepção humanista da verdade. É uma concepção de verdade com V minúsculo, uma verdade prática e não aquela verdade arrogante, substancial, metafísica, objetiva, enfim, a verdade divina que nós, como seres encarnados, não temos condições de apontá-la. É isso que eu defendo a gente admitindo essa ignorância. Isso não é ser relativista. Nós temos verdades concretas. A vacina, por exemplo, é uma verdade, mas não é uma verdade substancial, é uma verdade prática. Quem não toma vacina se arrebenta. Isso está provado, está provado empiricamente, é uma verdade prática. Portanto, longe de mim defender posições translocadas de relativismo, principalmente hoje, diante de tantas fake news. Eu não sou aqui o defensor de fake news, mas o que eu estou querendo dizer é que, se por um lado nós devemos fazer a crítica consequente, responsável, daqueles radicais relativistas, que não tem nenhum respeito pela construção científica, pela nossa herança cultural e histórica, e isso a gente deve fazer essa crítica pública e responsável, por outro lado, não podemos cair também no dogmatismo dos donos da verdade, porque isso seria inclusive impedir o avanço científico. A ciência só avança a partir da dúvida. Sem a dúvida não há ciência no mundo. Portanto, quando a gente, como ser humano, a gente se arvora em possuidores da verdade ou de um conhecimento objetivo e puro, a gente elimina a dúvida e ao eliminarmos a dúvida, a gente abre campo para o autoritarismo, para o fascismo e para o imobilismo da própria ciência, porque a ciência se torna inútil na sua investigação se já existe um ser humano que diz que sabe qual é a verdade e que é o portador dessa verdade. Então, para que a investigação? Então, nós temos que manter sempre a abertura. Como foi dito aqui pelo Marcelo Henrique, como foi dito aqui pela Marta, também pelo Marcos, Allan Kardec sempre foi um homem de ciência, um homem aberto. Allan Kardec, inclusive, na minha leitura, na minha interpretação, que não é verdade, é apenas a interpretação do Márcio, Allan Kardec, inclusive, demonstrou em diversas passagens da codificação algumas correspondências com a filosofia dos céticos. Allan Kardec tinha um pé atrás, era um homem de prudência, era um homem que não se deixava levar por verdades dogmáticas e se mantinha sempre aberto à crítica, sempre aberto à perspectiva e à mudança. É esse tipo de Allan Kardec que nós precisamos urgentemente no Brasil. Um Allan Kardec do diálogo, da abertura fraterna ao outro, da humildade diante dos saberes do mundo e aí com isso nós vamos ter um espiritismo muito mais alegre, muito mais festivo, muito mais dançante, porque é um espiritismo que não se arroga dono da verdade, portanto, ele é um espiritismo aberto para estar sempre conhecendo, para estar sempre avançando, para estar dialogando com a ciência, com a filosofia, com a arte, etc. Agora, se nós fecharmos o espiritismo numa concepção dogmática de verdade, aí, meu irmão, isso acaba em bolsonarismo. Muito bem. Esse processo de amadurecimento nos leva a algumas ilações, mas parece que a Marta está com o dedinho levantado ali na escolinha do professor Raimundo para falar. Vamos lá, Marta. Eu queria pegar essa questão da crença, desse fato da gente querer, de alguma forma, ter poder, como o Márcio falou, e dizer que essa fala dele, na verdade, só ratifica essa questão, esse lado religioso que o movimento espírita tomou no Brasil. Na verdade, nós, não diferentemente dos católicos, dos evangélicos, a gente também, como eles, a gente também quer dizer que a nossa verdade é a que vale. Então, a gente passou a vida ouvindo que os evangélicos faziam isso, que os católicos romanos, lá atrás, e, na verdade, a gente, enquanto espírita, continua, a gente faz a mesma coisa. A gente também quer ter poder através da religião. Então, isso só enfatiza o fato de nós sermos, no Brasil, uma religião. Para mim, isso fica assim, claro. e o que eu acho muito importante, até quando a gente pensa nessa questão de fundamentalismo ou pluralismo, quando a gente pensa nesse espiritismo para o século XXI, e ainda falando dessa questão religiosa, e ainda falando de nós, espíritas, eu acho que uma coisa fundamental é a gente se dar conta de que existem várias correntes dentro do espiritismo. como eu não entendia isso, quando vivi aqui no meu mundo, na minha bolha, aqui dentro do Jefa, como eu não entendia isso do evangélico. Eu dizia assim, meu Deus, mas por que existem tantas correntes? Por que a igreja tal, igreja tal, igreja tal? E parece que a gente batia no peito, quando alguém falava alguma coisa diferente acerca do espiritismo, a gente dizia assim, não, não, nada disso, eu sou espírita, eu não sou progressista, eu sou espírita, como se ser espírita é aquilo com o qual a gente se acostumou uma vida inteira, desde que a gente ingressou lá, quem já nasceu em berço espírita, ou no meu caso, eu, que conheci o espiritismo lá atrás, em 1982, a gente se acostumou com isso. Então, eu acho que fundamental para que a gente até se prepare, pegando lá a primeira pergunta que o Marcelo fez, para esse século XXI, é a gente se reconhecer como corrente diferente. Nós, dentro do espiritismo, somos divididos, sim, nós pensamos diferentes. Eu acho importante a gente não ter essa soberba de dizer assim, como eu não disse um dia, o que é isso? O que é que o Marcelo para desenhar? Eu sou espírita. Eu não sou progressista, eu sou espírita. Se me permite, Marta, só um adendo muito rápido. O crescimento do chamado espiritismo progressista, ele se deu graças à ruptura do monopólio de verdade da FEB. porque até dez anos atrás só havia um espiritismo verdadeiro. Era o espiritismo da página da revista Reformador. Era o espiritismo publicado pela editora da FEB. Ponto. Qualquer outro suposto espiritismo era falso. Era um desvio. Era fora da norma. Ora, o espiritismo progressista, ele cresce justamente num ambiente democrático de pluralismo. Se não fosse a democracia e o pluralismo, nós não teríamos condições de crescer. Nós crescemos graças à abertura democrática e pluralista das interpretações. E começamos a questionar o monopólio da verdade interpretativa da FEB. Com todo o respeito e carinho que eu tenho pela Federação Espírita Brasileira. E Marcelo Henrique sabe disso. mas foi esse questionamento do monopólio autoritário de verdade que a FEB mantinha no país que o movimento espírita progressista foi crescendo, foi abrindo asas, foi dialogando, foi acolhendo pessoas, inclusive pessoas que dizem para a gente até hoje, todos vocês aqui são testemunhas disso, se não fossem os espíritas progressistas, eu já tinha abandonado o espiritismo, eu já tinha largado o espiritismo. Então veja a importância desse movimento que o SCK é parte fundamental desse movimento que acontece no Brasil. Olha a importância e a responsabilidade histórica, da abertura discursiva que nós estamos fazendo aqui em nossa pátria. Obrigado. Nós costumamos dizer, né, Márcio, que é importante ocuparmos a vanguarda e a vanguarda não quer dizer nunca que é a autoridade, que é a perfeição, que é a superioridade de determinados conceitos. Estar na vanguarda é justamente trazer para a mesa de debate aquilo que durante muito tempo ficou a encoberto, ficou como lembrando as palavras do Magrão, ficou embaixo do Alqueire, a Candeia ficou embaixo do Alqueire, quando deveria estar para cima do Alqueire para produzir a luminosidade necessária. Queremos dizer também que aqui no Brasil, muito marcantemente, no final da década de 70 para cá, um movimento assumiu essa postura que hoje é mais evidente no chamado movimento progressista espírita, que foi o laicismo da Confederação Espírita Panamericana. eles sim foram pioneiros de contestar as tais verdades pré-estabelecidas do mainstream espírita, as verdades pré-estabelecidas pelo movimento federativo. Tanto é que eu, com 13 anos de idade, recém-ingresso no movimento espírita, começando a participar do movimento jovem, escutei pela primeira vez este epíteto, movimento paralelo. os espíritas precisam ter cautela, precisam ter cuidado com os movimentos paralelos. O que significava isso? Todos aqueles que pensassem de uma maneira diferente daquela pré-estabelecida faziam um movimento paralelo, e se é paralelo, não tem a mesma importância, não tem a mesma dignidade, não tem a mesma utilidade, é uma transversação da verdade, é uma prostituição da verdade, e, portanto, a cautela era recomendada pelas próprias instituições federativas, que eu fiz parte, inclusive até dois anos atrás, como membro do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, de enfrentar essa dificuldade de considerar todos aqueles que estão à margem do processo, e vejamos, né, Marco, que a quantidade de entidades espíritas, quando falo em entidades espíritas, são associações regularmente instituídas segundo a lei civil, que tem CNPJ, que atuam como espíritas nesse país, não são mistas, não são das religiões de matriz africana, são, genuinamente, instituições espíritas, onde se fala Allan Kardec, onde se trabalha o kardecismo, onde se trabalha o espiritismo originário, a quantidade de instituições não filiadas a organismos federativos chega a ser quase três vezes o número das entidades filiadas no nosso país, isso dados disponíveis para qualquer pessoa que queira pesquisar os bancos de dados de CNPJ da Receita Federal, então, a partir daí, você tem uma mudança significativa no conceito do que é movimento paralelo, se movimento paralelo é todos aqueles que não fazem parte da estrutura federativa, então, nós precisamos revisar bastante esse conceito, porque talvez o monopólio da verdade deveria, deveria estar relacionado a todos e uma verdade sempre relativa, uma verdade com V minúsculo como nós temos colocado aqui, mas Marco, dentro dessa pergunta que eu fiz para o Márcio e já teve a intervenção da Marta, eu quero emendar uma outra para te dar um pouquinho mais de tempero para essa questão, falávamos nós na pergunta que eu fiz sobre a ideia de A Doutrina Explica Segundo o Espiritismo Visão Espírita disso, só relembrando você e os nossos companheiros que estão ao vivo conosco neste momento. Em complemento a isso, nós temos outras expressões, bordões ou conceitos tradicionais, conceitos aceitos socialmente pelo mainstream espírita, ou seja, pelo meio espírita, do tipo Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Espiritismo como futuro das religiões, Espiritismo como cristianismo redivivo, Espiritismo como consolador prometido por Jesus e os verdadeiros espíritas são os homens de bem do Evangelho. Então, todo esse conjunto produz uma realidade que tem cada um de nós como inseridos nesse processo. Aí, a pergunta que cabe é a seguinte, como dialogar com outras correntes do pensamento humano, podem ser filosofias, podem ser religiões, podem ser vertentes da ciência, a partir dessas premissas estabelecidas pela chamada ortodoxia espírita, ou seja, nós somos aquela verdade, vocês têm que se curvar a nossa verdade para que nós iniciemos o diálogo. O que fazer? É, Marcelo, é uma questão que envolve paixões, a gente vê até na nossa conversa aqui, interessante ouvindo o Márcio, a Marta, as posições que a gente pode destacar aqui com relação ao que seria espiritismo, ela vai encontrar interpretações variadas, porque até entre nós aqui, a gente vai identificar questões que estão dentro de uma realidade pessoal. Então, aí, a gente vai fazer com que nós, muitas vezes, identifiquemos em alguns outros algo semelhante a nós e nós criamos uma identidade comum e talvez nós não identifiquemos pontos de comportamento ou até de convicção para alguns detalhes ou algumas abordagens específicas que nos separam, e aí a pessoa começa a estigmatizar, separar, segregar e muitas vezes necessita adjetivar para criar a sua identidade não se confundindo ou não se misturando ou criando para si um elemento diferenciador. E aí a gente vê como é importante dentro da ótica de Kardec, quando ele fala de cismas, Kardec sempre colocou lá no projeto de 1868, e aí, só puxando a sua pergunta, está, Marcelo, no diálogo que a gente poderia ter com outras propostas, outras denominações, no projeto de 1868, Kardec já aponta essa questão dos cismas, que o principal causador seria a falta de unidade doutrinária, onde as pessoas teriam diferentes interpretações ou propostas ou abordagens que criariam segmentos que fariam com que se ruísse um pseudo corpo existente, e aí a gente traz várias reflexões que a gente pode fazer até para ajudar no diálogo com outras interpretações ou outras linhas correntes filosóficas, religiosas, da sociedade como um todo. O espiritismo, como ele se propõe sendo uma doutrina filosófica, espiritualista, o primeiro embate que ele faz é contra o materialismo, então, desde a sua origem, o espiritismo combate o materialismo, e ele até, Kardec coloca no método, lá no livro dos médiuns, que antes de tentar trazer alguém para o espiritismo, tentar apresentar o espiritismo para alguém, o mais importante é que ela se torne espiritualista, então, o ponto central do espiritismo é fazer com que nós melhoremos, mas compreendendo a realidade espiritual de uma maneira prática e objetiva, e não ficando necessariamente no relativismo, e eu vou usar essa palavra, viu, Márcio, porque é aquela que efetivamente simboliza os aspectos de interpretação, o relativismo leva ao sincretismo muitas vezes, e o sincretismo é responsável por ruir, por criar cismas, tanto é que se nós pegarmos o espiritismo na França, pós-Kardec, um dos principais problemas, e o Marcelo sabe que ele estudou isso também em profundidade, um dos principais problemas foi o sincretismo que ocorreu ali, com ideias místicas e mágicas, e muitas vezes trazendo aí aspectos igrejeiros existentes na cultura ali, e fez com que o espiritismo se tornasse, até hoje, na França, se fala de espiritismo, a pessoa acha que é o ocultismo, né, então a gente tem elementos que descaracterizam a sua identidade, o espiritismo é um só, o que nós temos é interpretações diferentes, são grupos que interpretam ou se sentem reunidos e identificados de uma determinada maneira, e procuram muitas vezes compartilhar a sua visão de mundo e se diferenciar de outros que tenham visões um pouco diferentes ou que tenham aspectos diferentes, se isso é bom ou não é do ser humano, né, nós temos uma tendência de nos agrupar com aqueles que pensam iguais e de nos afastar daqueles que pensam diferentes, e depende da maneira que nós vamos tratar essa questão que é natural, nós podemos entrar num ponto central também do espiritismo que é a solidariedade e a fraternidade, não tem como nós não nos deixarmos abertos para dialogar com quem pensa diferente ofendendo o outro, quem quer ofender o outro, chamar disso, chamar daquilo, é uma pessoa que não entendeu nada de tolerância, não entendeu nada de solidariedade, quando você estigmatiza alguém, como é que você vai dialogar com essa pessoa? Não vai ter diálogo, você vai simplesmente e vai para o confronto, você vai para o conflito, dá para falar que aí entra essa questão da arrogância, a minha verdade é melhor que a sua, você que pensa diferente é uma pessoa desprezível, que não merece existir ou que tem o seu lugar não pertinente ao meu lado. Esse tipo de confronto, esse tipo de conflito, ele deveria ocorrer somente nas ideias e não no comportamento e nas paixões que são envolvidas, a gente tem um exemplo claro, recente, o país está dividido politicamente e esse tipo de visão de paixões faz com que famílias, famílias briguem entre si, dividam-se, cadê o espiritismo nisso daí? Cadê o espiritismo da solidariedade, da tolerância e da fraternidade? Ah, não, eu não vou me submeter a compactuar com o pensamento X e Z. vamos dizer, primeira coisa, nós é que temos que melhorar. Se o outro pensa diferente, é liberdade dele pensar diferente e nós podemos não concordar, pelo contrário, sermos antagônicos ao que se pensa, colocar a nossa posição, mas respeitar o ser humano. E aí vem a questão da fraternidade e do diálogo. Uma vez que nós tenhamos esse tipo de comportamento, a gente vai conseguir conversar com os outros, que foi a pergunta que o Marcelo trouxe. Sem solidariedade, sem tolerância, ou seja, não basta falar, não, eu sou intolerante com quem é intolerante, é o paradoxo da tolerância, eu vou ser intolerante com o intolerante. Se nós entrarmos nesse paradoxo, nós não vamos conversar com ninguém, porque nós só vamos conversar com os iguais, nós temos que conversar com os diferentes. E como é que nós conversamos com os diferentes? Dentro daquilo que foi comentado no início, que o Marcelo levantou na sua questão, Marta colocou, Márcio explanou também, de nós não cairmos no dogmatismo, na verdade absoluta. Como é que a gente faz isso? Nos abrindo com respeito. Se nós não tivermos respeito pelo próximo, não adianta, não vai ter diálogo. A gente não vai querer impor a nossa verdade, a nossa visão de mundo, porque o mundo tem que ser assim, a sociedade tem que ser desse jeito, porque eu acho que tem que ser. Então, a minha verdade, aí eu vou usar também a palavra que o Márcio usou, arrogante, tem que superar a sua verdade de visão de mundo. esse é o desafio que nós temos. Enquanto nós não conseguirmos nos amarmos dentro do espiritismo, como é que a gente vai conseguir amar com outras doutrinas, com outras filosofias? A gente não vai conseguir, a gente tem que primeiro conseguir olhar dentro do espiritismo o outro, que também abraçou a mesma proposta. Ele está no nível de entendimento dele, ele está no nível de compreensão dele. Por isso que a minha ideia de compreensão do espiritismo é o seguinte, o espiritismo é um corpo teórico doutrinário que tem consistência interna, você não pode ficar pegando retalhos de várias outras filosofias e doutrinas para se juntar ali, porque você tira a consistência interna. Não dá para você pegar a ressurreição e colocar dentro do espiritismo. Não dá para proibir comunicação com os mortos. Não dá para você trazer ideias materialistas dentro do espiritismo. Esse tipo de situação é uma questão filosófica, mas nós trazemos isso para o respeito e para o diálogo quando nós entendemos que o corpo doutrinário sendo um só, ele é como se fosse um núcleo, e aí eu vou trazer aquilo que nós comentamos no início, como se fosse a visão de verdade dos eleatas. Ele é um núcleo que está ali e nós nos aproximamos, nós espíritas ou adeptos, nós estamos buscando compreender o que seja esse conjunto de ensinamentos, mas com as nossas limitações e nós podemos nos aproximar mais ou nos afastar mais deste núcleo chamado espiritismo, como corpo teórico doutrinário. Quem mais está próximo desse núcleo mais consegue ter uma visão adequada e coerente e aplicar para si, dentro da sua realidade, a sua interpretação. Quem está distante está também no seu momento de vida. Quantos que efetivamente estão migrando para o espiritismo, estão tateando o que seja espiritismo, trazendo uma bagagem cultural, reencarnatória, inclusive, fruto de outras vivências em religiões, doutrinas, filosofias, que vão se manifestar de diferentes maneiras. Por mais que nós critiquemos isso, é o momento dele, nós não vamos criticá-lo como pessoa, talvez podemos orientar como postura daquilo que nós acreditamos como verdade, porque afinal de contas, se nós não achássemos que o espiritismo tivesse a melhor explicação ou o melhor corpo de interpretação da realidade, nós não seríamos espíritas, nós seríamos qualquer outra coisa, ou então nós seríamos aqueles que não são nada, mas se dizem ecumênicos ou universalistas, que eles abraçam um pouquinho de cada lugar, tentam juntar tudo e faz uma salada que, metodologicamente, ela é inconsistente, ela não se sustenta, porque ela vai ter pontos divergentes entre si. Não dá para você ter princípios antagônicos dentro de uma doutrina, você tem que ter princípios que conversem e se reafirmem, senão a doutrina não existe, e o espiritismo ele se solidifica em cima de princípios consistentes, e aí a gente vai trazer, falando rapidamente para os nossos amigos, logo na introdução do livro dos espíritos, lá no item 6, Kardec coloca lá os pontos-chave do que seja espiritismo, os pontos mais importantes do espiritismo estão ali os princípios também. Ele lista ali, eu dá para resumir, eu resumi em 17 pontos ali do que seria espiritismo na sua essência em termos de princípios e pontos-chave. Se a pessoa discorda de alguns deles, é direito dela, mas não é por isso que ela vai falar, então eu vou criar um novo espiritismo, eu vou criar um grupo de espíritas que pensam que nem eu, mas que não aceitam isso. Muita gente chamou os espiritualistas ingleses ou do mundo anglo-saxão de maneira geral, porque eles não aceitavam, eles tinham dificuldade de aceitar a reencarnação, eles não eram espíritas, eles eram espiritualistas que estudavam a realidade espiritual, o Charles Richer, o William Crookes, o próprio Bozzano na Itália, o Aksakov, todos os clássicos que estudavam espiritualismo na época, esses daí, eles não eram espíritas, eles eram espiritualistas, mas que traziam a sua contribuição para todo mundo que estava disposto a interpretar a realidade espiritual. Você não precisa ser espírita para interpretar a realidade espiritual, é esse diálogo que nós deveríamos ter, mas sem fugir da nossa identidade. E aí eu trago de novo a questão que eu falei no início, que vai estar muito ligada às paixões, ao orgulho e ao egoísmo. Quem pensar diferente de mim, eu vou classificar de outra maneira, ele não pode ser um espírito igual a mim, ele tem que ser um espírito diferente, porque isso a gente já viu com o rustanguismo. O rustanguismo, na minha opinião, é uma bizarrice doutrinária, porque ele tem ali elementos que contradizem a doutrina espírita. Tem retrogradação de espírito, tem o corpo fluídico de Jesus, tem Jesus enganando as pessoas, falando que estava amamentando com Maria, aí o rustangue dá toda uma explicação para falar que fluidicamente o leite de Maria voltava para... Isso aí é uma bizarrice doutrinária. Ah, então tem que ter diálogo. Diálogo a gente tem, a gente respeita quem acredita nisso, a pessoa. Mas eu não concordo com esse tipo de postura, ou seja, qual que eu vou acreditar? Eu vou acreditar nos princípios que eu entendo que sejam verdadeiros. Pode ser com V minúsculo, não importa, mas os princípios que eu entenda como verdadeiro. Se alguém me falar que o rustanguismo é espiritismo, eu vou falar que para mim não é. E eu vou falar o porquê, porque esse princípio colide com esse. Se nós não tivermos esse tipo de postura, a gente vai cair de novo nas paixões e a gente vai trazer outros elementos de fora da doutrina para tentar estigmatizar o outro. E aí a gente vai trazer os elementos que a gente vai buscar na sociedade, qualquer outro. Vou exagerar e fazer só uma analogia esdrúxula. Vamos supor que a gente cria que quero ser espírita flamenguista, espírita palmeirense, espírita não sei o quê. É ridículo um negócio desse. Que é espírita. O que nós não vamos nos dividir é justamente pelas dificuldades que nós temos de entender as características do outro. O que nós precisamos ter é não misturar o espiritismo com seus adeptos. E é por isso que nós temos a adjetivação que muita gente faz querendo agrupar os adeptos, adjetivando esses adeptos como se eles fossem ramificações do espiritismo. Quando, na verdade, são interpretações que não querem dizer que sejam válidas ou não, os fatos deveriam comprovar isso e não simplesmente ficar julgando pela aparência ou pela maneira eu gosto mais desse ou gosto daquele. Vamos resolver isso hoje? Não. Pode demorar séculos para nós entendermos isso. Mas nós não temos pressa. Cada encarnação nossa é uma aprendizagem. O que nós não podemos é nos acomodar e achar que a nossa suposta visão de mundo é ela que deveria balizar o dos demais. Então, fica aqui dentro do aspecto de humildade esse reconhecimento que se nós não nos entendermos enquanto espíritas e pararmos de nos segregarmos internamente, nós não vamos conseguir dialogar com ninguém fora do espiritismo. É isso. Muito bacana essa colocação do Milani trazendo o rustenismo para a ordem do dia e falando no condão, no vínculo de fraternidade que deve existir entre os espíritas e entre os núcleos espíritas em primeiro ponto para que depois a gente procure também exercitar essa mesma fraternidade nos outros ambientes onde vamos encontrar uma maioria não espírita. E aí eu quero dizer, Milani, que o ECK tem sido um momento, um locus para esse exercício. Nem sempre é possível porque as pessoas têm as suas idiosincrasias, as pessoas às vezes praticam a violência verbal, praticam a coação, praticam a tentativa de colonização do indivíduo, mas quero lembrar aqui e aqueles que frequentam o ECK no Facebook sabem disso, nós temos um rustanguista, talvez o expoente mais significativo do rustenismo no Brasil é membro assíduo do ECK, de vez em quando inclusive ele comenta algumas questões que é o médico Sérgio Tizen, filho do ex-presidente da FEB, Francisco Tizen, que é daí do Rio de Janeiro onde estão a Marta e o Márcio e ele é uma pessoa, é um gentleman, como você, Marco, como o Márcio, como a Marta e convive, dialoga com a gente e, claro, existem alguns pontos que são inconciliáveis justamente pelo que você apresentou agora. Não tem como estabelecer um ponto de conexão entre algumas afirmações do rustenismo e aqueles valores principiológicos da doutrina espírita. mas quero lembrar aqui e vai mais uma forma de relembrar essa situação e de alertar o nosso querido Sérgio que provavelmente ou está vendo ao vivo ou vai ver o vídeo, que continua aberto o convite do ECK para fazermos uma live rustenismo e espiritismo com o Sérgio Tizen e com o John a espúrua para a gente trabalhar os pontos de conexão e os pontos de diferença que são diferenças interpretativas, que são diferenças filosóficas, que são diferenças principiológicas, mas que precisam estar na ordem de dia do nosso debate porque a grande maioria dos adeptos do espiritismo não sabe essa diferenciação e confunde algumas afirmações de um com do outro. Então é essencial que a gente tenha esse nível de entendimento de fraternidade diria aquele outro pensador de ternura para aplicar a nossa convivência espírita sem a qual nós não vamos conquistar os avanços necessários. Por quê? Como o Marco acabou de dizer, se nós não conseguimos estabelecer um nível de diálogo fraterno e pacífico com aqueles que estão nas mesmas hostes espíritas, como é que nós vamos conseguir dialogar com o restante da sociedade? Será muito difícil. Márcio, eu queria perguntar para ti se ainda está de pé a ideia de colocarmos o vídeo que você selecionou para nós? Sim, está de pé. Eu acho que ele vai nos ajudar a entender alguma dessas questões. Eu queria fazer só um breve comentário dizendo o seguinte, a minha participação aqui hoje está imbuída de um profundo sentimento de carinho e de amor pelas pessoas e pelas diferenças dentro do espiritismo. Longe de mim querer fazer qualquer tipo de estigmatização. Pelo contrário, o que eu estou aqui me propondo é que nós possamos desconstruir a ideia de posse de uma verdade arrogante. Qual é a melhor maneira da gente se irmanar? Da gente conhecer o outro como nosso irmão. É quando eu abro mão de que eu seja o possuidor da verdade última. É isso que me faz humilde. Eu vejo, por exemplo, o meu irmão Sérgio Tissem, eu adoro o Sérgio. Eu acho uma mente brilhante. Sim, o Sérgio, ele é um estenguista, não só um estenguista, ele é um baldista também. Bom, eu posso ter minhas divergências com o estengue e o balde, mas isso não tira a legitimidade do Sérgio Tissem como espírita. Ele é espírita também, assim como eu sou. Percebe? O que eu estou defendendo aqui não é exclusão, pelo contrário, é o diálogo fraterno, solidário e inclusivo. Agora, como é que nós vamos fazer esse diálogo fraterno, solidário e inclusivo? Como o SCK faz, respeitando a pluralidade de interpretações. É por isso que no SCK, pelo menos tal como eu entendo o SCK, o Marcelo Henrique, vocês podem me corrigir, é por isso que no SCK não existe uma verdade dogmática última sobre o espiritismo. É por isso que no SCK você tem gente de esquerda, de centro e de centro-direita. É por isso que no SCK você tem o estenguista, tem o baldista, tem gente que é mais progressista, tem gente que é kardecista, mais fiel e contrário às ideias de Husteng. Enfim, e todos convivem e todos se respeitam porque todos são espíritas e devem ser respeitados como irmãos e como irmãs nossas. Ainda que eu possa de repente achar que uma determinada concepção tem lá suas inconsistências, mas essa questão de inconsistência é uma opinião minha, Márcio, opinião pessoal. eu não quero utilizar isso para deslegitimar o lugar de fala da outra pessoa. Percebe? Então, o que eu estou colocando aqui para nós como reflexão hoje não é uma violência, não é um sambalá geral, não é uma salada, ainda que salada seja uma coisa muito gostosa, eu adoro salada, adoro misturar as coisas e colocar lá um açúcar, um tempero, isso é gostoso, eu não tenho nenhum problema com salada. mas enfim, eu não estou propondo aqui fazer salada, fazer sincretismo, fazer oba-oba, nada disso, nada disso. A minha proposta é muito simples, voltemos à simplicidade, o diálogo fraterno, o reconhecimento do outro como o outro e da legitimidade do outro e para isso eu abro mão de qualquer concepção autoritária de verdade. Para isso eu admito que o que eu tenho é a minha perspectiva e a minha perspectiva, como eu digo, é a minha. Eu não tenho direito de querer impor sobre os outros, eu não tenho direito de falar não, mas a minha perspectiva como Márcio é a perspectiva mais verdadeira, é a única perspectiva objetiva, porque espiritismo de verdade é só o que eu tenho aqui na minha cabeça. os outros são falsos, são incoerentes, são inconsistentes, são sujos, são, tá entendendo? O que eu quero é romper com isso, eu quero que o movimento espírita brasileiro conviva de forma fraterna e que todos nós reconheçamos o direito às diferenças, por isso eu penso que é preciso sair dessa concepção de que o espiritismo é um só, os adeptos é que às vezes tem lá suas diferenças, mas o espiritismo é um só, o espiritismo nunca foi e nunca será um só, nem no tempo de Kardec era um só, ele já era múltiplo, porque ele nasceu múltiplo, porque múltiplo nasce em todas as coisas, porque o espiritismo de Kardec não era o espiritismo de Lemarie, nunca foi e nunca será, e não era o espiritismo exatamente do Leodenie, muito mais filosófico, e também não era o espiritismo de Delaney, o espiritismo de Delaney tinha uma pegada e uma concepção de mundo bem distinta de Allan Kardec, mas todos eles de alguma forma tinham conexões com a sociedade de estudos espíritas de Paris, o que eu estou propondo é isso, que nós possamos conviver de forma amigável, fraterna, porque Allan Kardec nos ensinou que fora da caridade não há salvação, isso é muito importante, porque Allan Kardec não disse fora da verdade não há salvação, aí nós estaríamos na degola, se Allan Kardec dissesse que fora da verdade não há salvação, ferrou, nós íamos entrar numa disputa fatricida em torno em torno da verdade, porque a verdade seria um elemento essencial para a nossa salvação, mas olha que coisa maravilhosa, Allan Kardec não disse isso, o que Allan Kardec nos trouxe com a pleia de espíritos superiores ao seu redor é que fora da caridade não há salvação, ou seja, a caridade é mais importante do que qualquer verdade autoritária, o eixo do espiritismo kardeciano não é a verdade, é a caridade, é o amor, é como o Marco disse, é a solidariedade, é a fraternidade, é a convivência com as diferenças e com o pluralismo, esse é o sentido do espiritismo kardeciano tal como eu entendo, é claro que eu posso estar completamente equivocado, eu posso estar falando aqui as neiras, mas eu estou me colocando publicamente, para o escrutínio público, para o debate, tal como eu pude alcançar de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, e aí eu acho que esse vídeo do Porta dos Fundos nos ajuda muito a mostrar como a arrogância da verdade pode nos desconcertar no pós-vida. Vamos a ele, então. Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Vem parar aqui. Você é quem? Deus. Eu sou Deus. 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 Oh, ha, ha! Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Uhum. Alguma tinha que estar certa, correto? Uhum. E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Caramba! Você, como não seguiu a risca, nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Mas eu não sabia, eu não sabia que... É o mesmo papo de Gandhi, que Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o Deus Polinésio era o Deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus, deixa eu ver aqui, Judite... Católico. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Não tem algum jeito assim... Não encosta em Deus. Sim, pra me redimir. De acordo com a doutrina, se você dançar esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime. Opa! Vamos lá! Você acreditou, cegonha? Pode subir, menina. Pode subir. Você acredita que eu fiz isso com o Bairro Tereza de Calcutá? E ela debatia, babava. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem Polinésio. E ele, Camargo. Adoro. Vem cá, qual é a crença de vocês, Polinésios? Porque lá embaixo ninguém tá sabendo disso. É, o meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso? One of means, one of means, one of means, one of means, one of means... É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar em todos os homens. Isso é um absurdo, porque as pessoas tem que ter o direito de saber o que elas têm que fazer pra... Eu tive essa mesma discussão com o João Paulo II, o Papa. Não levou a lugar nenhum. Eu vou pro mesmo lugar que Hitler? Tá pensando negativo. Pensa que você vai pro mesmo lugar onde vai estar Einstein. Tá bom. Eu posso fazer um pedido? Quando o Malafaia morrer, posso me dar notícia? É isso, gente. Vai que a verdade esteja com a divindade da Polinésia e nenhum de nós ousamos ou suspeitamos disso. Vai que ao chegarmos do outro lado da vida, quem estava certo eram os Ramatizianos, que a gente julgou o tempo todo de pseudo-sábios. Já imaginou que se nunca de bico nós vamos estar com a nossa arrogância de que somos os portadores da verdade? É por isso que a proposta é nós abraçarmos o pensamento fraco, o pensamento humilde, o pensamento que dialoga e que respeita as diferentes interpretações e que convive com essas diferentes interpretações sem nenhuma pretensão de excluir o outro ou de deixar o outro de fora. Mas, pelo contrário, eu creio que o espiritismo, tal como pensa o pessoal do SCK, o Marcelo Henrique, a Marta, é maravilhoso, é ótimo e eu fico muito feliz de participar disso e de ter muita comunhão. Como o espiritismo, tal como o Marco o concebe, é também motivo de grande respeito da minha parte, ainda que eu possa ter divergências aqui e acolá, assim como o espiritismo, tal como o Sérgio Tice entende, eu também respeito e louvo, ainda que não seja exatamente a minha maneira de crer, mas eu respeito muito esse grande irmão que é o Sérgio Tice, que talvez faz muito mais amor e caridade do que eu na minha vida e com as minhas teorias, da mesma forma que eu respeito o meu irmão Roberto William, que está assistindo aqui conosco, que é um grande dirigente da sociedade espírita Ramatiz, e o respeito. E, claro, ele sabe que eu tenho minhas divergências, tem umas paradas que Ramatiz diz que eu fico, puxa, complicado isso aí, meu nego, é, muito de descer, mas, enfim, está tudo certo, né, cada um tem a sua perspectiva, cada um está num determinado campo de evolução e de percepção cognitiva, ninguém é melhor do que ninguém, não existe a interpretação mais verdadeira, mais malandra, mais esperta, mais objetiva que a do outro, a minha interpretação é a minha interpretação, ela pode ser uma interpretação mais sofisticada ou menos sofisticada, ela pode ser uma interpretação mais enriquecedora ou menos enriquecedora, mas é apenas a minha interpretação, o fundamental é o que? O fundamental é a interpretação? Não, penso eu. O fundamental é a verdade? Não. Olha o que aconteceu com essa nossa irmãzinha católica que achava que a verdade estava na igreja católica. Para mim, o mais importante não é a verdade, não é a interpretação, o mais importante é a caridade. Se nós compreendemos a caridade e o amor, esse é o foco central e não por acaso, sabiamente, Allan Kardec, com o auxílio da espiritualidade luminosa, colocou isso como uma das balizas do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. para nenhum de nós. Brilhante, Márcio. Aproveite e faça as suas considerações finais. Nós estamos chegando a uma hora e cinquenta de live. As nossas lives têm tido essa quantidade de informação. É claro que ficou muita coisa aí para uma segunda visão, para um segundo momento que nós vamos convidar você para tratarmos desse tema novamente no ano que vem. mas, como o tempo urge e ruge, vamos fazer considerações finais. E essa buca aí é grande, né? Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa live com meu querido Marcelo Henrique, minha querida Marta Novas, meu querido Marco Milani. Vocês me enriquecem, vocês me fazem pensar. Peço desculpas se em algum momento eu fui enfático, falei mais alto, porque eu sou assim, eu sou um cara dos afetos, eu sou um cara de paixão. Paixão pelo que eu creio, paixão por aquilo que me faz bem, né? É assim que eu consigo viver o espiritismo e a minha espiritualidade, mas tenho certeza que meu objetivo não foi aqui ofender ninguém, não foi fustigar ninguém, não foi cutucar ninguém, porque no fundo, no fundo, meu objetivo é poder abraçar cada um de vocês, dar um beijo, amar, e a gente poder caminhar juntos para construirmos uma sociedade mais solidária, mais justa, mais democrática e fraterna. Um beijo no coração de cada um de vocês aqui no Círculo de Debate e também àqueles que estão nos assistindo. Tchau, tchau. Obrigado. É isso aí, Márcio. Fica lá na salinha de chá, por gentileza. O Márcio é assim, sempre intenso e é por isso que ele está com a gente e é por isso que ele tem o seu espaço junto ao ESCK, assim como em outras frentes, em outras vertentes do pensamento espírita, justamente porque traz essa essência da intensidade tão necessária para os nossos debates. Marco Milani, é com você o seu espaço para as suas considerações derradeiras. Bom, mais uma vez queria agradecer o gentil convite do Marcelo, o pessoal que já... Eu falei lá no nosso chat interno que para mim eu me sinto em casa aqui. Na verdade, eu tenho afinidade aqui com o diálogo, com a liberdade e é essa palavra que eu gostaria de finalizar aqui a minha fala depois de agradecer a todos, inclusive aos amigos que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando com seus comentários, suas mensagens. A liberdade me parece que é aquela que vai fundamentar qualquer tipo de possibilidade de diálogo, de fraternidade, de solidariedade, dentro daquilo que nós entendemos como respeito. Então, a liberdade de opinião, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, tudo isso faz parte da proposta de nós entendermos o outro, porque muitas vezes é só olhando o outro que nós vamos nos entender e isso faz parte também dessa proposta espírita, doutrinária, que é justamente nós convivermos com o próximo nos amando, que é a grande dificuldade já que nós temos já há alguns milhares de anos, não sei quantos milhares de anos ainda teremos, espero que não muitos, mas que nós consigamos nos amar. Então, essa é a proposta maior e a questão que se faz, todas elas pertinentes para reflexão, para ponderação, eu entendo que cada um está no seu momento de vida, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem as suas paixões, como disse o Márcio, inclusive com relação às paixões, é interessante que Kardec trata isso também lá no livro dos Espíritos, porque faz parte das ideias, do que seriam as boas paixões, como é que elas se tornam más, e aí Kardec até compara com um cavalo, corcel, que Kardec cita ali, mas o ponto central que nós temos também, para reforçar, que é o que o ECK se propõe, é o diálogo amplo, não se fecha a questão, se abre questões, se coloca aqui pontos para reflexão, e um dos tópicos centrais também é que nós temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre a mesma fonte, a fonte é Kardec, então esse ponto, esse ponto que nós deveríamos ter, e eu só finalizo aqui, eu falei de liberdade, numa recente pesquisa que eu fiz com dirigentes espíritas, não sei se eu cheguei a conversar com você, Marcelo, foi, né, uma recente pesquisa com dirigentes espíritas que eu fiz, foram 115 dirigentes espíritas, mais de 80%, com mais de 20 anos de experiência no espiritismo, ou seja, eram dirigentes já há algum tempo aí na LIDE espírita, por incrível que pareça, quase 25% desses dirigentes não tinham lido de maneira integral tanto o livro Céu e Inferno quanto a Gênese, como é que alguém vai se propor a discutir espiritismo, avanço no espiritismo, se ele não conhece nem as obras, que o Marcelo citou lá as 32, eu estou falando só das obras ditas básicas, só cinco, nem falei de revista espírita, só cinco, do livro dos espíritos, livro dos médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e Gênese, quase 25% de dirigentes com mais de 80, desculpa, com mais de 20 anos de doutrina espírita atuando, alguns com mais de 30 anos, metade ela tinha mais de 30 anos, não dá para a gente também se arvorar aí, eu vou avançar no espiritismo, ele nem leu O Céu e Inferno, então eu acho que a gente tem um dever de casa muito mais sério para fazer, que é, em vez de nós sonharmos com altas mudanças, vamos fazer o básico, vamos primeiro ler, entender um pouco do que nós temos, estudar com mais profundidade, criar grupos de estudos, dialogar em cima da obra de Kardec e a partir daí nós refletirmos efetivamente como é que nós possamos aplicar isso e entender como é que nós vamos nos melhorar. Então fica aqui essa minha mensagem, né? Antes de querer mudar o mundo, vamos fazer, vamos arrumar a nossa cama, né? Aquela coisa mais básica. Então fica aqui a minha mensagem, mais uma vez agradeço ao Marcelo, ao pessoal que está no backstage, todo mundo que está lá, meu abraço também para todo mundo, para a Marta, foi uma grande alegria estar aqui, viu, Marta? E ao Márcio também que nos proporcionou esses momentos aqui de reflexão. Muita paz a vocês. Grande, Milani, aguarda a gente também lá na salinha do chá, nós daqui a pouco vamos fazer o nosso encerramento e vamos passar então a palavra para a Marta, ela tinha também pedido para fazer um pitaco, então aproveita, Marta, para fazer esse pitaco e o encerramento para as suas considerações. O que eu queria falar é que eu penso um pouco diferente do Milani, né? Com essa relação, com essa, em relação a não existir muitos espiritismos, trago, o que Kardec, né? Reproduziu aí na revista Espírita, de junho de 68, O Espiritismo em Toda Parte, é o título. E ele reproduz alguma coisa que o jornal A Solidarité publicou. E ali, num parágrafo, ele diz o seguinte, que o espiritismo, na verdade, ele nos conduz, ele conduz ao fim a que se propõe todos os homens que são progressistas. depois ele fala que seria impossível que esses homens, né, mesmo eles podem até não se conhecer, podem não pensar da mesma forma, então veja bem, então o próprio Kardec já está colocando, né, essa possibilidade de divergência entre nós. Mas ele diz que existem certos pontos que mesmo não nos conhecendo, a gente precisa dar as mãos e caminhar juntos. E quais são esses pontos contra os quais nós precisamos estar juntos lutando porque são inimigos comuns? Os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância. Isso é uma coisa que eu queria colocar. E para encerrar, eu queria trazer, né, quando eu penso no espiritismo, né, para o século XXI, eu me lembrei, né, que nesse livrinho aqui, foi Marcelo que me apresentou esse livro, Herculano Pires, O Reino. Em determinado momento, ele diz assim, que derrubar as migalhas da mesa para os cachorrinhos e os gatos não é amor nem justiça. E aí, juntando com o que Kardec na Gênesis, lá no capítulo 18, Os Tempos São Chegados nos diz, ele diz assim, que ainda resta para nós, né, um longo progresso a realizar. Mas olha o que que ele diz, o professor Márcio falou em justiça, né, falou em caridade. Kardec diz aqui da importância, não da gente falar, mas da gente fazer reinar entre nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Então, eu acho fundamental o exemplo. E vou mais além. Marcelo me conhece bem, né, sabe, e não é em tudo que a gente concorda. Então, eu acho que a gente tem que ter muita delicadeza e muito cuidado quando a gente coloca, né, os nossos pontos de vista. E aí me lembrei, que teve um momento em que eu até conversei sobre isso com o Marcelo, né, em que a gente estava vendo, principalmente aí, quando dessa disputa política, que infelizmente ainda continua, né, mesmo depois das eleições, a gente ouvia daqueles que defendiam Lula que quem gostava de Bolsonaro não era cristão. E dos bolsonaristas, né, aqueles que defendiam Bolsonaro, dizendo que aqueles que defendiam Lula não era cristão. Quer dizer, um grupo dizendo que só é cristão aquele que acredita na minha verdade. Então, eu acho que a gente... Que história é essa, né? Eu acho que a gente precisa realmente ter muita delicadeza e nesse ponto eu vou concordar com o Milani, né, quando ele fala da tolerância, né, que Kardec reproduz aqui, né, e da... Eu acho que da delicadeza mesmo, né, de respeitar o ponto de vista do outro, né? No momento que a gente se adona, a gente falou tanto de verdade, com letra maiúscula e minúscula, né, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não faça isso também. E assim, eu me despeço, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade da gente estar aqui debatendo, né, quanta coisa boa o S.E.K. me traz e por isso você eternamente grata minha amiga Telma que me convidou para cá. E é isso. Um beijo em todos e gratidão por essa oportunidade. Muito bem, Martinha. É isso aí. A Telma teve por aí, teve um comentário dela duas vezes ainda na tela. É importante a gente estabelecer essas premissas, sim. Fica lá na salinha do Chá que daqui a pouco a gente vai encerrar. Olha a Telma aí de novo. Muito bom. Chegamos, então, ao final de mais essa live e aqueles que me conhecem mais proximamente sabem da minha ligação com a música não somente dentro do Espiritismo mas também a música popular e eu quero aqui encerrar essa live trazendo dois excertos de duas canções que eu aprecio muito e que tem tudo a ver com o trabalho que nós estamos fazendo dentro do S.E.K. nessa vanguarda de estabelecer as conexões do pensamento espírita intra e extra-mudo. O primeiro verso que me ocorre à memória é do Herbert Viana que diz palavras duras em voz de veludo e tudo muda a Deus, velho mundo a um segundo tudo estava em paz e essa é a proposta alviçareira do trabalho do Espiritismo com Kardec de fazer com que as palavras duras aconteçam mais em voz de veludo isto é sem perder a noção da fraternidade da solidariedade da caridade para aqueles que pensam diversamente de nós e a segunda frase está numa das canções de Humberto Gessinger que diz a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza porque a certeza ela é sempre relativa é a certeza do seu prisma do seu ponto de vista a certeza absoluta é algo inalcançável quem sabe um dia como espíritos puros no seio do universo nós tenhamos algumas certezas já estabelecidas e é o preço da pureza ter dúvida porque a partir da dúvida você sai da zona de conforto você sai do pré-estabelecido do regimental do correto do verdadeiro do permanente e essa condição de impermanência é toda a nossa condição de espíritos sujeitos à lei do progresso a você que esteve conosco durante essa live o nosso agradecimento a você que fez perguntas seus comentários também a nossa gratidão por participar mais ativamente e a você que ficou aí caladinho quem sabe numa próxima live você possa também dar o ar da sua graça de forma mais explícita pra figurar aqui na tela do nosso da nossa transmissão valorizando ainda mais a sua presença e a sua participação fica aqui o convite para o dia 26 de novembro na nossa próxima live o tema ainda é surpresa mas você não perde por esperar no ECK nós estaremos divulgando muito obrigado muita luz muita paz que você tenha um domingo radiante em família em amizade em fraternidade em tolerância o nosso motivo principal da existência do espiritismo com Kardec é você até a próxima um beijo um abraço tchau do espiritismo do espiritismo do espiritismo do espiritismo do espiritismo